Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta de tudo pouco. Vamos para o Clínica da Alma agora. Maravilha! Glória a Deus! Porque esse é o dia que o senhor fez, por isso nós estamos alegres, porque assim tem sido, né? Quando o senhor está na história, tudo muda, tudo é diferente. Então, prazer ter você aqui conosco. Fique ligadinho. Olá, bom dia! Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, né? Essa paz que excede todo entendimento, que ela invada seu coração, a sua família e que você receba hoje do senhor um refrigério na sua alma através da palavra dele. Amém! Glória a Deus! O nosso WhatsApp você já conhece, mas vale a pena a gente reenfatizar, né? O 98477-3303 e através dele você pode, então, enviar seu pedido de oração ou mesmo sua participação dentro do tema que nós vamos abordar aqui, que é um tema, assim, dentro do possível. Relevante, eu sei que o propósito é que o Espírito de Deus tenha livre acesso ao seu coração e ministro profundamente. 98477-3303, já está liberado aqui pra você poder acessar. Amém? Amém! Tá ansioso? A gente fugia, né? Pra não ficar, né? Amém! Glória a Deus! E hoje o nosso tema é os males da ansiedade. Nós vamos falar sobre esse mal do século aí e trazer o nosso entendimento, o que Cristo, né? Nos ensina a respeito da ansiedade. E o nosso texto está lá em Mateus. Mateus 6, no versículo 25 ao 34, que fala assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que ela? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja por sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se tão bem quanto um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois são os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Aleluia! É, vamos falar sobre a ansiedade, né? Você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que fica desesperada, esperando uma resposta, não consegue dormir, perde o sono. Isso é muito bom, esse tema, para que nós possamos entender o que Jesus fala nessa passagem a respeito da ansiedade. Ele nos leva ao entendimento de que, se nós somos filhos, se nós confiamos, se nós geramos fé, nós não precisamos ficar ansiosos. E é o mal do século, né? Nós podemos falar isso diante das pesquisas aí que tem passado, que é o mal do século. O Brasil foi, essa semana foi falado na reportagem, que o Brasil é o país de maior número de pessoas ansiosas. Olha que tristeza, né? Nós precisamos confiar mais no Senhor, nós precisamos buscar mais no Senhor, para que a nossa vida, diante de tantas circunstâncias, nós possamos sim descansar nele. E a ansiedade, muitas vezes, nos tira a paz. E essa paz, que é a sede de todo entendimento, que só Jesus pode nos dar, nós não podemos viver sem ela. Nós precisamos sim caminhar, buscando a palavra de Deus, buscando nos relacionar com o Senhor, porque mesmo diante de tantas circunstâncias, nós venhamos sim confiar nele, para que nós não venhamos adoecer, nos afastar e não conseguir romper, caminhar, diante de tantas situações. É isso mesmo. E ela, interessante que a ansiedade atinge a qualquer pessoa, né? Homens, mulheres atingem pessoas de posse, sem posse, qualquer pessoa. Ela é afetada pela ansiedade, não é? E é interessante que essa palavra, ela vem do radical grega, significa o quê? Estrangular, sufocar, apertar. E é justamente isso, não é? É exatamente isso que muitas vezes tem acontecido na vida de tantas pessoas, não é? Ou seja, a pessoa se sente sufocada, estrangulada, apertada, oprimida, né? E é isso que a ansiedade tem gerado na vida de tantas pessoas, não é? Então, fique ligadinho, fique atento aí, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar diretamente do seu coração, ok? Verdade. E Jesus, Ele nos dá alguns diagnósticos aqui, né? Na palavra dEle, falando a respeito desses malefícios que essa ansiedade traz para nossas vidas. E Ele falou sobre isso lá no Sermão do Monte, né? Nos ensinando, já nos direcionando. Muitas vezes achamos que essas doenças, elas estão surgindo agora, mas Jesus já falava, já predizia sobre elas, para que nós pudéssemos, então, entender e como passar por elas, sem deixar nossa fé, sem nos afastar dEle. Então, que nós possamos, sim, muitas vezes, nós estamos com situações vivendo na alma, né? No físico, mas nós não corremos para a nossa receita principal, que é a palavra do Senhor. Então, achamos que é agora, a doença do século que chegou agora, mas não. O Senhor já predizia ela lá atrás, falou sobre ela lá no Sermão do Monte, para que nós pudéssemos, hoje, viver essa paz, mesmo diante de tantas aflições. É verdade. Eu não sei se você assistiu, através do nosso, no culto, o VT, ou seja, a produção que foi feita a respeito dos ministérios da igreja. Então, a igreja tem colocado para as pessoas conhecerem os ministérios, né? Então, inclusive, tem um programa chamado Profetizando Vidas, apresentado pelo nosso pastor Flávio. E eu queria que, talvez, você que não assistiu, ou não acessou, aí, talvez, o YouTube, ou mesmo, nas redes sociais, no Facebook, né, falando sobre isso. Então, assista aí, conheça o Ministério Clínica da Alma e seja edificado, em nome de Jesus. Amém? Hoje, nós vamos conhecer o Ministério Clínica da Alma. Uma clínica que se importa com a nossa saúde integral. Corpo, alma e espírito em total equilíbrio. Vamos conhecer esse trabalho juntos? A missão da Clínica da Alma é gerar restauração, cura, libertação e vivificar o espírito na vida das pessoas. Então, a gente sabe que nós não conseguimos separar o opão e o espírito, eles estão juntos. Então, quando uma das áreas é afetada, normalmente, acaba afetando as outras áreas. Quando eu cheguei, a mente estava muito pesada. Não estava assimilando nenhuma administração nas igrejas. O efeito disso é somatório, disso já vinha para o corpo. Porque é dor para todo lado, dor de cabeça, insônia, vômito e até vontade de morrer. A minha mãe havia falecido, eu não tinha enterrado a minha mãe, já havia dois anos e eu não conseguia lidar com esse luto. Chorava todos os dias, era uma coisa assim, desesperadora. Totalmente acabado. Não tinha em mim, na realidade, vontade mais de viver. Fazemos atendimentos assim em grupos e aí depois, caso a caso, tem um acompanhamento mais a longo prazo individualizado. Para que a pessoa aqui seja acolhida. Então, a nossa marca, ou pelo menos o nosso alvo é o quê? Que as pessoas sejam atendidas com dignidade. Eu sempre coloco para a equipe, diz assim, olha, como que você gostaria de ser atendida? Então, é assim que você vai atender. Nós fazemos assistência a todo tipo de demanda psicoterapia. Então, tratar as emoções e ver o paciente de uma forma íntegra, com todas as suas nuances. Todos são cristãos, crentes, bem assim, profundos em relação a Deus e tem a sua especialização. Cada indivíduo que chega aqui, chega assim, desestruturado, primeiramente emocionalmente, consequentemente espiritualmente também. E todas essas duas consequências iniciais vão gerar uma consequência física no corpo. Porque quando você vê as pessoas chegarem aqui tristes, sofridas, e quando ela sai, sabe, transformada e vem agradecer, dizer muito obrigado, porque a clínica da alma fez diferença na minha vida. Aqui eu encontrei muito mais. Eu encontrei amor, fui abraçado, fui honrado e hoje, para honra e glória no nome do Senhor Jesus Cristo, eu sirvo na clínica da alma ao Senhor. Hoje eu lembro da minha mãe com saudade, não com dor, né? E me tornei uma facilitadora, né? Hoje eu sou uma pessoa feliz, né? No Senhor, graças a Deus, né? E hoje eu consigo entender a dor do próximo. Recursos, doações, vamos fazer os mutirões aí de final de semana para arrumar internamente tudo, né? Tem várias coisas para fazer, mas a gente tem, assim, crido que o Senhor tem e vai mandar recursos para que o Ministério consiga, assim, andar em excelência, como o nosso pastor Márcio gosta que tudo seja feito com excelência. E aí, esse é o nosso ministério, né? Pela graça do Senhor, e na dependência dele, estamos procurando fazer sempre com excelência, né? O louvor da glória dele. E aí, o nosso tema? E o nosso tema é a ansiedade, né? Porque é tão ansiosa que vem nesse vídeo, me emociona. Me emociona, porque eu também fui cuidada e amada, transformada nesse ministério. Graças a Deus. E aqui nós vemos um diagnóstico de Jesus, que é que a ansiedade, ela é inútil. Quando Jesus fala que nós não podemos acrescentar nenhuma hora de vida, então, por que é que nós ficamos ansiosos? Por que é que nós buscamos tentar resolver coisas que nós não vamos conseguir? Isso vai sugar as nossas forças, isso vai nos tirar do propósito, isso vai nos trazer um cansaço físico, emocional, muitas vezes espiritual, porque eu não vou conseguir resolver. Eu preciso colocar minha dependência em Cristo. Nós sabemos que existem muitas situações e circunstâncias que vão, né, cobrar de nós, vão requerer muito mais de nós, mas nós devemos, em primeiro lugar, depender de Cristo. Porque Ele é em nós, Ele é em nós, nós vamos conseguir romper essas barreiras. Então, entenda, é inútil essa questão de ansiedade, de ser ansioso o tempo todo, de querer as coisas para ontem, isso vai só tirar as nossas forças. Então, que nós possamos aprender com Jesus. Não vale a pena exercer essa ansiedade dentro de qualquer circunstância que nós estamos vivendo. É verdade, isso mesmo. Nós já temos aqui várias participações, né, DDD31. Bom dia, paz do Senhor, eu peço oração pelo meu emprego, pela minha empresa, o Flávio, de Belo Horizonte, oração também pela sua família. Ok, Flávio, obrigado, você está aí nos acompanhando. Nós vamos orar aqui no final do programa. Temos uma outra participação. Bom dia, gostaria de saber como eu faço para inscrever um ex-detento. Olha, é só ir lá na Clínica da Alma, não é? Ali na rua Manoel Macedo, número 1324, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, o horário da nossa recepção ali. Então, é só ir lá, não é, preencher, se questionar essa ficha de aconselhamento, para então depois nós darmos início no processo, tá bom? Então, assim, não precisa ligar, agendar, é só ir direto lá para preencher. As pessoas perguntam assim, pastor, dá para vocês me mandarem por e-mail e eu preencher na minha casa e tudo? Seria tão mais prático. Ou vocês poderiam colocar essa ficha aí no próprio site e a gente preenche online. A questão é que o preenchimento dessa ficha, desse aconselhamento, são oito folhas, são 16 páginas. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa começa a preencher e ela começa a relembrar algumas coisas, alguns fatos marcantes, algumas dores, experiências negativas, que a gente vai fazer ali muitas perguntas. E tem pessoas que muitas vezes passam mal, tem pessoas que a gente precisa orar, tem outros que não dão conta de terminar. Então, por isso que a gente não permite que isso seja feito. Então, a pessoa precisa ir até lá para encher, porque caso surja alguma situação, nós estamos ali disponíveis para poder ajudar. Não estou dizendo que todos os casos, mas muitos casos. A gente tem muitos testemunhos de muitas pessoas que têm dificuldade, às vezes vem um peso, dá uma sonolência, mal-estar, porque vai relembrar alguns fatos ali que geraram dor na sua vida. Então, por isso que a gente não permite, tá bom? Então, é necessário que a pessoa vá até lá. Temos mais outra aqui. Parabéns pelo trabalho, que Deus continue abençoando vocês. É o Sérgio Lazo, do Jardim São José, aqui em Belo Horizonte. Obrigado, viu, Sérgio? Precisamos... Ah, meu professor, foi meu professor de primeiros passos. Ah, é? Ah, que legal. Eu já falei dele aqui. Ele que apostou em mim, quando nem eu apostava. Glória a Deus. Ele é um evangelista, um homem de Deus, que o Senhor continue te abençoando, viu, Sérgio? Glória a Deus. Aí, que legal. Bom dia, aqui é a Milton Ferreira. Eu quero pedir oração para minha ex-namorada, Joelma. Ela precisa de oração. Também está no caminho da maldição, não é? E ela tem três filhos. É, ok. Muito bem, nós vamos estar orando, viu, no nome de Jesus. Orar por você também, né, irmão? Precisa também. É, DDD 93. Bom dia, preciso de oração. Hoje eu acordei com o coração doendo, com muita ansiedade, sem saber o que fazer. Meu esposo que me deixou, acho que eu não estou aquentando, eu estou desesperada. Não para de chorar. Você precisa buscar ajuda, né? Então, nós vamos orar, a oração é importantíssima, mas também a gente tem que fazer a nossa pátria, que nos capta, tá bom? DDD 31. Bom dia, Pássio Senhor Jesus. Meu nome é Anderson, minha mãe Vera. Estamos assistindo o programa. Amém. Deus abençoe vocês. É um programa que é muito edificante. A gente ouvi uma vez uma frase que diz que a ansiedade é a sala de espera do diabo. Nunca mais esqueci desse conselho. Eu não sei se é um conselho, mas assim, é uma palavra que, na realidade, é uma frase, né? Que pode gerar, assim, precisa gerar uma mexida. Porque a ansiedade é essa necessidade de estar no controle das coisas, né? Esse excesso de preocupação com o amanhã, com as necessidades, em suprir, ou seja, ter o controle, não é? Então, a pessoa ansiosa, normalmente, é aquela que não consegue confiar. Em primeiro lugar, no Senhor, não é? Então, por isso que nós estamos falando aqui que a ansiedade, ela é inútil, ela é prejudicial. Ela gera essas coisas todas. Por quê? Porque é aquela coisa de, né, a pessoa não consegue esperar na provisão de Deus. Então, ela, sabe aquele ditado que diz que você faz acontecer, não é? Você não espera acontecer, você faz acontecer. Pois é, mas tem situações que a gente precisa aprender a esperar, né? Porque Deus quer fazer e, às vezes, a gente não sabe como. E aí, a gente não consegue entender os planos de Deus e a gente, então, faz através da nossa força, dos nossos planos, né? Olá, pastores abençoados por Deus. Eu, Filipe Antógeno, nosso querido irmão lá de Tucuruí, no Pará, né? A paz do Senhor. Pastor, eu queria saber como faz para superar a ansiedade e o medo, né? Quando estou buscando a Deus e lendo a Bíblia. Medo por quê? Medo do quê? Da Bíblia? Do que Deus pode fazer? Então, a gente não pode ter medo, né? A nossa confiança é no Senhor. Então, realmente, é um nível de que você precisaria de um processo. Quem sabe aí você planeja, coloca como alvo. Quem sabe você passar uma semana com a gente aqui, né? Em Belo Horizonte, aqui na clínica e ficar aqui na Lagoinha. E eu creio que vale o investimento aí, né? Quem sabe Deus aí faz bombar aí a autoescola, né? E dá condições de você comprar uma passagem aérea e vir para cá. E se hospedar aqui pertinho da igreja e também no ministério, a gente poder trabalhar, né? Mas vá ouvindo aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, viu, querido? Obrigado aí pela tua participação. Sempre aqui nos acompanhando, né? Ok, tem uma pessoa aqui que mandou muito tudo. Bom dia, Paz do Senhor. José Matias. Lagoa do Mato, Maranhão. A Paz do Senhor. A Bíblia vai além da psicologia, com certeza. Pois ela não contém a palavra de Deus, né? Ela é, isso mesmo. Sempre ela tem um conforto para a nossa alma e um mundo que tanto... Que tenta nos maltratar com sofrimentos. Parabéns a vocês que usam a palavra de Deus para curar a alma das pessoas que passam por lutas difíceis. Obrigado, viu, querido, pela tua participação. E vamos ler mais um aqui. DDD 31. Bom dia, Paz. Já tive depressão por causa da minha ansiedade. Mas Jesus me curou. Na verdade, eu já conheço o Senhor. Sou conhecedor dos seus milagres. Hoje ainda tenho algumas ansiedades. Alguma ansiedade por causa da minha vida sentimental. E olhe por mim. Depois de tantos problemas nessa área, acabei enferma. E mais estranha que ninguém me entendia. Achava que era mãe a minha. Olhe por mim. A paz. Busque ajuda ali na clínica. DDD 31. Você daqui. Não é? Então a gente está disponível para qualquer pessoa. Então procure. Vá lá, né, durante o horário do expediente, né, de 8 às 18, segunda à sexta, para você poder dar início a esse processo. Eu entendo, assim, que Deus quer nos curar completamente isso, né. Então eu não consigo entender, assim, curas parciais, né. Eu só consigo compreender que Deus é o Deus que cura e cura na raiz, né, profundamente. Então, em nome de Jesus, busquei o Senhor todo o seu coração, tá bom? E aí, Santa? Aqui nós vemos que Jesus, ele entendia a respeito da ansiedade, né, que poderia nos alcançar. E quando, ali no Sermão do Monte, ele direciona a todos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Muitas vezes nós sentamos e esperamos as coisas serem acrescentadas. Não é bem isso. Nós precisamos, isso não nos isenta de ter uma vida organizada, de, né, não consigo lembrar, então anota. Não consigo organizar, então peça ajuda. Mas comece você tomando decisões para facilitar a sua vida, para que você não seja alcançado por essa ansiedade. Mas sempre confiando em Deus, sempre confiando naquilo que ele já fez. Então, se ele já fez um dia, ele não vai fazer de novo? Se ele já trabalhou na minha vida, se já aconteceu milagres, se eu já presenciei transformações, na minha ansiedade ele não vai se envolver? Por quê? Claro que vai, é do interesse do Senhor que todas as áreas da nossa vida sejam transformadas. E principalmente essa que nos tira do foco, que é ele. Então, quando se fala a respeito de buscar ao Senhor o reino dele em primeiro lugar, que você compreenda que você precisa se organizar. Confiando nele, buscando o reino em primeiro lugar, é confiar nele. É crer que ele vai te ajudar nesse momento de ansiedade. E as outras coisas serão acrescentadas na medida que você se organiza, coloca a sua vida em ordem. Então, comece a buscar mesmo do Senhor direções. Eu não consigo organizar, minha vida é uma bagunça. Jesus Cristo já chegou na sua vida. Então, peça ajuda a ele. Ele vai te direcionar, ele vai te conduzir. E essa ansiedade nos dá aquilo que só Jesus pode dar. Que é a paz que excede todo o entendimento. O mundo não pode nos dar, só Jesus. E essa paz é aquela que você mesmo, em meio a tantas circunstâncias, você deita e dorme. Você consegue dormir, porque o Senhor está trabalhando por você. Então, que você busque essa paz de Cristo. Nós não temos como viver sem essa paz. Essa paz de Cristo, ela é essencial para a nossa caminhada com o Senhor. Então, que você seja, sim, uma pessoa que depende, dependa em todos os momentos, na sua vida, do Senhor Jesus. Administre, mas saiba que ele é aquele que faz as nossas vidas. Verdade. Então, o foco, qual é? É o Senhor. É ele que tem. É ele que tem poder e domínio. Sabe, tem pessoas assim, eu estou me esforçando para eu ter controle, para eu poder, sabe, não entrar em ansiedade. Gente, nós não temos a capacidade, sabe, de controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós não temos. É isso que nós temos que compreender. Ah, você está irado, aí eu vou caminhar, vou contar até 10, né, vou respirar fundo, vou ficar aqui, fechar os olhos. Gente, isso aí é tudo... É superficial demais. A primeira situação, isso volta a tudo. Então, a gente precisa permitir que o Espírito Santo tenha livre acesso a essas regiões profundas, raízes. O que que leva você a ser uma pessoa iracunda? O que leva você a ser uma pessoa esponja, que chupa a dor de todo mundo, chupa o problema de todo mundo, como se você fosse, o Espírito Santo precisaria resolver o problema de todo mundo. Traz sobre os teus ombros a responsabilidade. Gente, para aí. Então, isso nós entendemos que são situações de pessoas que têm um problema sério com a sua identidade. Então, precisa fazer para ser, né? Então, por isso que a gente precisa lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, e pedir que o Senhor venha trazer o equilíbrio, que o Senhor venha nos mostrar, revelar o que que é que está gerando, está levando uma situação assim, tá bom? Então, isso é muito necessário e faz necessário a gente poder aquietar, né? Aquieta, ó alma, por que estás abatida, por que estás acelerada, né? Por que estás ansiosa, ó alma? Aquieta, né? Pois ainda o louvarei. Então, esse é o momento. Aquieta. Aquieta. Tem momentos que nós precisamos dar uma aquietada também. Tem momentos que eu preciso dar uma fugidinha, assim, entrar na quietude, porque a gente ouve muita coisa, a gente ouve muitas situações, muitas vozes, vozes de dores, de decepções, de tristeza. E tem horas que a gente precisa dar uma aquietadinha, sabe? Para poder ouvir Deus, ouvir o seu Espírito, na minha vida, na sua vida. Então, essa é a palavra hoje para você, é quieta, tá ansioso. A irmã mandou aqui, ganhou o neném, mas ela está ansiosa para voltar a trabalhar, porque é questão financeira. Entende? É assim, é o tempo. Deus está te dando esse privilégio de ser mãe agora, de amamentar, né? É um tempo, são quatro meses, assim, de dedicação para o bebê, acordar de noite, ouvir o chorinho, né? Aquela hora de quer mamar toda hora. Então, é um tempo. É um tempo de que agora esse bebê está tendo essa oportunidade, agora de ter, sentir o cheirinho da mãe, do leitinho. É um tempo de você interagir com o bebê. Antes, você ficou aí nove meses, né? Pensando como que seria, como é que ele vai ser, ou ela, né? O cabelinho vai ser como? É moreninha, não é moreninha? É clarinha? Agora não está aí. Então, é o tempo. Entenda que, assim, é um privilégio que Deus está te dando. Investir esse tempo, né? Com o seu bebê. E a hora de você voltar, trabalhar, você vai ter, você não deixou de receber, né? Mas, você vai voltar a trabalhar, né? Então, a Bíblia diz que há tempo, a todo propósito na nossa vida. Há tempo para tudo, tempo para rir, tempo para chorar, tempo para dormir, tempo para trabalhar. Existe um tempo para todas as coisas. Agora, é esse tempo. Entenda esse tempo que Deus está te dando, né? É muito importante isso. Deixa eu dar alguns recadinhos para você. E o nosso horário aqui, ele voa, né? Olha, nós vamos estar com alguns eventos, assim, muito importantes, que é no próximo final de semana. No próximo final de semana, nós vamos ter dois eventos. A nossa equipe vai estar dividida. Um deles vai ser, nós vamos estar lá em São Paulo, né? Na Igreja Batista da Lagoinha, em Santo André, São Paulo, né? Então, você que é da região, você que é das igrejas da Lagoinha, da região mesmo, de outras igrejas, né? Está liberado para você poder participar. Então, olha, fotografa aí o telefone, né? De contato do pastor Rafael, lá de Santo André. Então, ele está responsável por toda essa parte, valores, esses detalhes todos, é com ele lá, tá bom? Então, entra em contato. Ontem, conversei com ele. Ele disse, olha, pastor, eu creio que até o final de semana, agora, nesse, nós já vamos encerrar as inscrições. Mas, né, ele falou que já está com em torno de 120 participantes e eles querem chegar até 150. Então, corre, faça sua inscrição. Pelo menos, nesse ano, em São Paulo, é só lá em Santo André que nós vamos estar, né? Estamos planejando para o ano que vem nós visitarmos, estarmos em outra Lagoinha ou realizarmos o evento em outra igreja em São Paulo. Paralelamente, nós vamos estar com o Seminário Veredas Antigas aqui no Elim, que é a casa de retiro aqui da nossa igreja, ali na Pampulha. E o Seminário Veredas Antigas é um seminário, assim, maravilhoso. Começa na sexta-feira, né? Sábado e o domingo. E o valor já inclui as refeições, hospedagem. Então, você vai para lá para poder receber daquilo que Deus tem. Vai ser ministrada a questão da identidade, o destino, o seu valor, a questão do relacionamento entre cônjuges, pais, filhos. Então, qualquer pessoa a partir de 13 anos já pode participar, não necessariamente precisa ser casado. E eu sei que vai ser, assim, um tempo precioso. Aí é só entrar em contato aqui com os telefones da Clínica da Alma ou mesmo através do nosso site, né? E outro evento que eu quero falar para vocês que começa no dia 5 de agosto, é a nossa escola de restauração extensiva. Isso mesmo. Leva dois meses para você fazer cada módulo, né? Sempre com as aulas nas segundas e nas terças-feiras. Então, está aí aparecendo o nosso telefone, né? E também o site para você poder fazer a sua inscrição e tirar maiores dúvidas, né? Então, eu quero que você também veja os nossos outros telefones, os WhatsApps que você pode entrar em contato conosco e tirar dúvidas, você perguntar, não é? Todos os nossos telefones estão aparecendo aí, olha. O primeiro telefone é a nossa recepção, qualquer dúvida você queira saber, os horários, enfim, está esse telefone. O segundo são dos eventos, diretamente você já pode acessar e conversar com o pessoal da equipe, né? E o último, se você quer fazer um agendamento, né? De atendimento psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico e todos os profissionais que nós temos ali na clínica, né? E você pode, então, fazer esse agendamento entrando em contato direto lá. E eu sei que você vai ser muito abençoado. No nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, minha santa? Outro diagnóstico aqui é que Jesus fala que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Lá no versículo 31, ele fala assim, Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois só os gentios e pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe muito bem o que vocês precisam. Então, quando Jesus fala a respeito disso, aqui ele está falando que só aquele que não o conhece. Quando você conhece Jesus, você passa, então, a crer nele, crer nas obras dele e, então, essa ansiedade, ela não vai ser mais gerada em você. Nós sabemos que chega a um extremo, onde as pessoas precisam mesmo de médicos e nós também aprovamos essa ida, esse diagnóstico, se precisar passar por um médico, medicamento. Claro, o Senhor fez os médicos justamente para cuidar de nós. Mas, mesmo passando por esse diagnóstico médico e medicação, nós precisamos continuar confiando em Cristo, crendo que Ele vai mudar a nossa sorte, a nossa situação. Pode ser que futuramente nem vamos mais precisar tomar medicamentos, mas sempre crendo. Aqui, quando ele fala a respeito dos pagãos, ele fala que é aqueles que não o conhecem, porque quando você conhece a Jesus, você coloca toda a sua confiança nele, gera, assim, então, fé, mesmo que ainda que seja um grãozinho de mostarda, você crê que o Senhor pode mudar essa situação. Então, você começa a organizar a sua vida dentro da palavra de Deus para que você vá diminuindo essa ansiedade aos poucos. Então, que você entenda, é um sinal de incredulidade, porque muitas vezes deixamos de depender do Senhor para confiar na força do nosso braço. Então, está demorando muito, eu vou fazer. Então, não, não aconteceu, eu vou resolver. E nós deixamos de depender do Senhor. Exato. E justamente ao contrário, quando eu dependo dEle, mesmo que tenha esse tempo de espera, vale a pena, vale a pena. Nós não vamos viver ansiosos, nós não vamos nos decepcionar com as respostas. Então, traga mesmo a sua memória, tudo aquilo que Jesus já fez por você. E essa ansiedade vai embora no nome de Jesus. Exatamente. Quantas vezes as pessoas dizem assim, pastor, se eu não fizer, quem vai fazer? Não é assim? Se eu não fizer, quem vai fazer? Meu marido é um banana, faz nada. Então, para a coisa não ir de mal ou pior, então eu acabo fazendo, faço por todo mundo. E a gente sabe que isso é um erro. Então, isso é uma selada. Então, ou em outras situações. Então, pastor, se eu não estou lá na empresa, não acontece nada. As pessoas não fazem. Então, sabe o que é? As pessoas não conseguem confiar. Primeiro, confia em Deus que Ele é o provedor. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Presta atenção. Olha aqui para mim. Sabe por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas na provisão do que no provedor. Entendeu? O que Deus está nos chamando, a nós atentarmos, é para o provedor. Entende? Porque está tão preocupado na provisão que esquece do provedor. E é Ele que gera, Ele que produz, Ele que dá condições de você estar vivo hoje. Ele que te dá força para você trabalhar. Ele que te dá um leito para você descansar. É Ele que te proporciona um abrigo, uma cobertura para você, sabe, não passar frio. É Ele, Ele que te proporciona isso. Então, isso vem do provedor. Sabe? É através do provedor que você não precisa gastar com remédio. É por causa do provedor que você, sabe, não gasta o seu salário com exames, com consultas médicas. Tu entende? Porque a pessoa está tão preocupada com a provisão, a provisão, sabe, e esquece que é o provedor que proporciona. É Ele que abre porta, Ele que fecha portas. Entende? Então, o coração, ele é consumido por conta dessa questão da provisão. Agora, se nós entendêssemos que é, quanto mais você se aproxima do provedor, tanto mais você ora, tanto mais você investe estando aos pés do provedor, consequentemente, vai ser uma consequência você experimentar a provisão. por quê? Porque Ele nos ama. Ele não quer ver seus filhos, sabe, vivendo uma realidade de mendigar. Ele diz que jamais nós mendigaríamos o pão. Entende? Então, ou seja, Ele vai trazer a provisão quando você faz o investimento no lugar certo. Entendeu? Muitas vezes, as pessoas frequentam igrejas onde existe um apelo muito grande para a provisão. E você até desafiar Deus nisso, desafiando Deus nisso, sabe? Mas a essência da nossa vida é o provedor. Dízimo é uma questão espiritual? É. Entendeu? Então, nós não estamos falando de dízimo, mas a gente sabe que isso gera ansiedade. no coração. E eu, sabe, tive que aprender a duras penas sobre isso. E muitas vezes nós somos pegos, sabe, por causa da necessidade. Mas quando você tem o provedor com você, você sabe que ele é o maior interessado em prover aquilo que eu e você precisamos. Não é isso? Vamos fazer o fechamento aí? Vamos. E qual é o remédio para a ansiedade? Isso. Qual é o remédio? Paulo nos ensina, né? Lá em Filipenses 4, dos 6 ao 9, que ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, Paulo tem nos instruído aqui, que nós possamos senhorar ao Senhor, direcionar a nossa ansiedade para Ele, para que nós possamos viver a paz que excede todo entendimento. É isso mesmo. E aí? Qual é a receita, então? É essa, entendeu? Ou seja, não te... Sabe, tira a tua paz por diante de necessidade alguma. Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que nós precisamos. Agora Ele quer ver o meu coração, meu coração rendido a Ele, não é? E sabendo que Ele é o maior interessado em suplicar da uma das nossas necessidades. Pode dizer um amém, hein? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, então, pastora. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigada pela tua palavra, que tem nos ensinado todos os dias, Deus, a caminhar com o Senhor. Pai, ensina-nos, Deus, a depender do Senhor. Sim, sim. A orar, Deus, com confiança, que a resposta virá. Senhor, em nome de Jesus, nos livra. Nos livra de toda a ansiedade, de tudo aquilo, Deus, que nos tira do foco que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada um dos nossos irmãos que enviaram as suas mensagens. Que o Senhor possa alcançar cada um deles com graça, misericórdia e respostas. Em nome de Jesus, que nós possamos, sim, ser sempre dependentes do Senhor para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, gente? Maravilha. Olha, se você está precisando ouvir uma palavra amiga, qualquer hora que você queira ligar, está lá disponível, faça contato através do 3429-9550, é o nosso telefone da paz. Nessa hora, agora, se você precisa falar, se você está sufocado, então, tem pessoas ali disponíveis para receber a sua ligação, conversar com você e orar com você. Amém? Amanhã tem mais, estaremos aqui no mesmo horário, viu? Deus te abençoe. Um excelente dia. Rede Super! Inspirando vocês. Tchau, gente! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.